Parabéns Fabiano Tibete, nove anos, enfim, você tá bom? Eu tô velho e cansado, velho e cansado. A minha mulher fala assim, você tá um velho e cansado, eu tô aquele velho e cansado, você já, sabe? Esmilinguido. Eu tô igual o Rock Cria, um cara que eu, bomba no TikTok aí, que é um cara da favela da Rocinha. Sim. Ele mostra lá na favela da Rocinha pra todas as pessoas do mundo inteiro que chega no Brasil, e fala assim, o Rio de Janeiro é lindo, vai na Rocinha, ele tá, tô ligando pra nada. Tá ligando pra nada. Fala isso, tô ligando pra nada, tô velho e cansado, tô ligando pra nada. Desse jeito, mas obviamente que se liga bastante e tá sempre ligado e antenado a tudo que acontece, porque nove anos não deve ser fácil não, né? Eu queria voltar um pouquinho no tempo, como é que começou toda essa história aí com a Record TV, com o Balanço Geral? Cadu, começou da seguinte forma, eu trabalhava na outra emissora, que a gente trabalhou junto, aí me chamaram pra vir pra cá, e até então era a Record Minas, né? A Rec Minas e a Record era a sede em Belo Horizonte. Tinha filial aqui em Varginha, então tinham duas. E aí me contrataram, eu fiquei dois meses afastado, dois meses descansando, a imagem é uma coisa que eles seguem dessa forma. Pézinho, porta, assistindo DVD. Na época era DVD. Era DVD, era DVD. E aí, a partir daí, vamos estrear, vamos inaugurar e estrear, estrear. E aquela pressão, né? Aquela coisa, aquele friozinho na barriga, que todo mundo tem na estreia de um programa, que é o nascimento de um projeto. O programa, quando ele nasce, com a certeza que a gente não sabe há quanto tempo ele vai sobreviver, mas ele precisa nascer, precisa virar o mundo. O Balanço Geral não tinha aqui no interior. O Balanço Geral só existia com o Mauro Tramonti em Belo Horizonte. Certo. E o Mauro Tramonti, inclusive, um grande abraço pra ele, ele que é da cidade de Postos de Caldas, é o grande percursor disso, né? Ele começou essa história de Balanço Geral, que hoje passa no mundo inteiro. Então, eu tive a oportunidade, quando começou o Balanço Geral, nesse período de nove meses, eu fiquei durante três meses fazendo o Balanço Geral em Rede Nacional, em São Paulo. Eu entrei no lugar da Fabíola Gadelha, a Rábio de Arraia, que ela tinha saído da emissora, voltado pro Amazonas. E até então, o Luiz Bat, que faz o Cidade Alerta hoje, ele tinha ido pra Band. E aí, quando eu, nesse período que eu fiquei lá, depois eu tive que voltar, voltei pra Minas, né? Voltei pro interior. E quando eu voltei, o Bat tinha voltado pra Band e assumido no meu lugar, que é o Balanço Geral amanhã, que a gente fazia em Rede Nacional. E depois tinha o SP no ar, que a gente fazia lá em São Paulo. E, mas assim, é bom ter em casa, é bom estar por aqui. Eu não sou o Vergiense, mas é... Você é tricordiano. Eu sou tricordiano, nasci em Três Corações, mas sou cidadão vergiense, moro aqui há bastante tempo, morei fora durante um bom tempo também, conheço boa parte do Brasil todo e assim por diante. Então, assim, o Balanço Geral, ele nasceu pro interior com a cara do interior. Então, assim, algumas mudanças nós tivemos e as mudanças foram o quê? Essa coisa de trazer um pouco mais de humor, de tranquilidade, porque se você for ver, Cadu, na hora do almoço é complicado, é muita notícia ruim que a gente tem que trazer. E ali eu tenho senhoras de idade, senhoras, crianças, adultos, papai, mamãe, todo mundo assistindo, né? Exatamente. No dia da estreia, você me falou que foi meio doido, assim, que você chegou com uma... chegou numa charrete. Rapaz, tem um vídeo, eu tentei achar esse vídeo aí, eu vi numa... aqui na porta da emissora tinha um tapete vermelho e uma charrete. Mas eu estava esperando o ônibus no centro com uma mala, tipo aquela mala do cacheiro, aquela mala de madeira. Você tem a ideia da charrete? Não, é a produção que montou esse negócio aí. E aí disso eu fui para um Camaro vermelho, do Camaro entramos num Fusca que tinha um teto solar, e aí eu saía do teto solar do Fusca comemorando que estava vindo para a Record, e aí era... nesse teto solar saía... aí fizeram aquelas... as gaiolas, não sei o que lá. Nossa, foi muito engraçado, foi uma abertura muito engraçada. E até então, como só tinha o Balanço Geral em Belo Horizonte, o Mauro Tramonte veio fazer o Balanço Geral aqui em Varginha. O Mauro Tramonte estava no estúdio aqui me esperando. Foi transmitido para o estado todo de Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte, daqui de Varginha. Então isso foi legal, o Mauro fazendo o programa daqui, né? E aí eu me recebendo, seja bem-vindo e tal, foi uma festa. É uma alegria, soltaram rojão, tudo, balão. O Balan teve hoje, inclusive. Não, não, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo... E outra coisa, eu tenho um amigo, eu tenho vários... Nós, eu e você, nós temos vários amigos, que trabalham em outras emissoras, né? Sim. Eu estou até aqui fazendo merchan, hoje estou com a camiseta da Rádio Melodia, eu sou diretor da Rádio Melodia. Nossos parceiros, nossos grandes amigos. O pessoal das rádios, nós somos todos amigos. As empresas são... empresas diferentes, mas somos amigos. E aí eu tenho um amigo que trabalha em outra emissora, e ele falou assim, pô, sacanagem, vocês mandaram o helicóptero da Record. O helicóptero começou a dar arrasante. Vem o helicóptero de BH para cá. O comandante Dudu veio de BH com o helicóptero todo branco, com o símbolo da Record, e dava arrasante na cidade, criançada nos bairros, aceitando no dia que estava inaugurando o programa, no dia que começou, que nasceu o Balan geral do interior. Aí esse amigo meu deu emissora e falou assim, pô, é sacanagem com a gente, vindo de helicóptero e tudo, e assim por diante. E graças a Deus é sucesso o programa. É um grande sucesso, é um dos programas mais assistidos aqui do interior, não só do interior, como você disse, né? Está para o mundo todo, está espaiado, né? Está espaiado. No caso seu ali, que você saiu da outra empresa, entrou nessa daqui, você teve que ser mais comedido, você continuou com o teu mesmo perfil, que eu gosto muito das suas análises, quando você pega para analisar um caso, você é bem pontual e pega na ferida mesmo, né? É, tem que pegar esse bordão que eu uso. Comigo é no fubá. O que é isso do Balan geral? O fubá é uma coisa simplesinha na roça, mas que salva a vida de todo mundo. Com o fubá você faz uma sopa de fubá, você faz um angu, você faz um bolo e resolve. É uma coisa simples. E eu tenho essa origem simples. Eu morei na roça, eu sou simples, entendeu? Eu sou uma pessoa humilde. Mas as pessoas não podem confundir. Uma coisa é você ser humilde, outra coisa é você ser medíocre, ser bobo. Aí não. Sim. É tomar lá da cá. E tem que ser assim. Quando a gente vive assim, a gente vive muito melhor. Então a partir do momento que eu trato todo mundo com carinho com educação, eu recebo isso. Porque se não me tratarem assim, não vai receber também. É a coisa meio que lógica. E quando começamos o Balan geral, o que eu gostei muito é essa liberdade que me dão. A diretoria, a empresa, o Tibete tem essa liberdade para poder falar dessa forma. Por exemplo, nunca foi citado nesses nove anos do Balan geral, por exemplo, um nome de alguma facção. Então, quer dizer, os bandidos, eu não cito o nome. Quando eu cito o povo maconheiro, que é um bordão, eu não cito o nome de o Joãozinho maconheiro. Então, por isso, não tem essa questão de querer ou não processar. Por quê? É a questão de ter muita apreensão de droga, sempre parabenizando a polícia, sempre parceiro da polícia. O programa não é só policial. O programa tem muitas informações de tudo quanto é cunho, de tudo quanto é coisa, né? Mas a gente é parceiro da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, pelo trabalho, o belo trabalho que eles fazem. Eu tenho muita amizade com os bombeiros também, por conta disso que eu falo. São os super-heróis que a gente mostra no Balan geral, os únicos que atendem o telefone 193. É, os anjos da guarda, né? Esses caras aí, eles ralam pra caramba. Eu queria entender um pouco melhor da questão da formatação do programa lá atrás, né? Eu não sei se a gente consegue colocar imagens aí. Eu pedi pra separar, né? Que tem algumas imagens ou outras que, na época, inclusive, você estava bem gordo, né? Estava gordo. Mas não era só eu, não. Você também estava gordo. Não, não, mas o engraçado é que a gente estava brincando sobre isso, né? Eu era magrinho e aí eu fui engordando, né? Começamos a ganhar melhor, né? Aí começamos a comer mais. E aí, no caso, eu lembro que você tinha vários adereços, tinha uns radião que você conseguiu lá na vaquinha. Coisas que ganhava, a gente ganhava muita coisa, o pessoal doava, dava de presente, entendeu? Depois a gente acabou devolvendo alguns, outros deram de presente também. Isso aí, por exemplo, do comer, o comer que estava gordo lá. Então a gente tinha várias, várias coisas, né? Nós tínhamos um bode que era um bode empalhado. Você não tinha uma galinha? Tinha uma galinha empalhada. Como é que ela chamava? Você tinha dado nome pra galinha? Tinha filó, tinha genoveva, tinha uma boneca que dançava comigo, era jurema. Teve várias coisas, vários personagens. Vezes que eu fazia aposta. Eu nunca mais aposto contra o meu time. Eu apostava assim, eu apostava no lugar, no lugar. Aí eu fui apostar contra, apostava em outros times dos outros aí. Aí eu tinha que vestir de mulher. Aí o povo vinha, e o povo começava a rir. Aí ia fazer, vestir de noiva. Então tinha muito disso. Tem ainda, de vez em quando, tem alguma matéria, alguma coisa engraçada assim, né? Eu tenho muita cisma. Eu não tenho medo de nada, Cadu. Medo de nada, de ninguém. Nada, nada, nada. Eu tenho uma pequena cisma por respeito de cemitério, fantasma, coisa sobrenatural. Agora, do ser humano, também é de nada, de nenhum, de nada. Sim, mas fantasma é complicado, né? Mas se eu for gravar no cemitério, o povo põe pra gravar no cemitério, ou tem uma aparição, ou criança que morreu, e isso aqui pesa um pouco. Então eu fico meio cismado com isso. Aí, quando tem umas matérias assim, que eles mandam eu fazer, né? Eu falo assim, nunca faça aquela matéria pro balanço geral, que é fabricação de coisa gostosa de comer, né? Fábrica de chocolates. Eles não mandam, gente. Você chegou a fazer uma de fábrica de chocolate? Eu fiz, eu havia comi 50 chocolates, ganhei um monte de dinheiro. Passou mal, foi o dia inteiro na Bahia. O dia inteiro na Bahia, mas delícia que é a fábrica de chocolate, né? É bom demais. Eu lembro quando você começou, eu fiquei na outra emissora, você veio pra cá, e eu lembro que você tinha um negócio que você ia participar, tipo, um dia trabalhando de gari. Isso. Fazia uns negócios de comer, foi assim, né? Isso no balanço geral, foi um dia de trabalho, com o tibet, o tibet é isso das profissões. Então, assim, a gente procurava alguém. Então, eu trabalhei um dia de gari, eu fui e vi como é que era laburda. Foi padeiro ou não? Como é laburda? Padeiro. Eu fui servente pedreiro. O mais difícil pra mim era o gari. Você correr atrás do caminhão. Gari, na verdade, não é gari. Coletor. Coletor de lixo. Coletor. Gari não é falava lá atrás, né? É, coletor. Tinha que correr atrás do caminhão, cortei o dedo, machuquei o dedo. Você vê a dificuldade que esse pessoal que trabalha de coletor, que eles têm. As pessoas têm que se conscientizar e têm que fazer reciclagem mesmo e ajudar e separar tudo. Não custa nada pôr dentro de uma caixinha de papelão, dentro de uma pet, um vidro quebrado dali, porque os caras machucam, sabe? Eu fui jogar um saco de lixo, a hora que apertou o negócio, estourou. Veio um líquido preto o negócio. Até hoje cheira esse negócio de mim. Pelo amor de Deus. Deve estar de barra da axila. Nossa, é difícil. Deve estar com a cara na barriga. Mas aqui... Então, assim, é uma profissão muito difícil. Estão de parabéns aí todos os coletores de lixo do Estado de Minas Gerais. E o meu respeito é vocês aí, porque eu trabalhei um dia só pra mostrar como é a labuta, a luta de vocês aí. Estão de parabéns mesmo. Os caras são brutos. Como o Tibete tá falando, o Tibete não é só um apresentador, é também um repórter, né? Vai e faz um monte de reportagens. Inclusive, fez uma reportagem que acho que é a reportagem mais assistida aqui, que é da noiva da Rodovir. É, isso. Da Vagê Três Pontas. Três Pontas. Eu pensei que era Pontas das Amoras. Na verdade, foram duas, né? Uma foi ali indo pra Três Pontas e uma outra que a gente fez em uma outra cidadezinha, que eu não tô lembrando o nome agora. Essas duas reportagens viralizaram em vários canais e alguns podcasts também. milhões de visualizações. Uma delas, até a rede TV de televisão, utilizou com a Sônia Abrão. Ela usou no programa as imagens, a reportagem, eu fazendo. Por quê? Porque era um negócio que chamava muita atenção. Porque uma coisa é o seguinte, o sobrenatural chama muita atenção. A gente vê essa história do ET de Varginha, por exemplo. Eu conto isso pro pessoal, o pessoal fica assim, meio que assustado. Quando o ET de Varginha apareceu em Varginha, isso foi em 1996, eu estava no primeiro turno do tiro de guerra servindo. Nós não vimos nada disso aqui na cidade, mas teve toda uma... Você serviu aqui ou foi lá em Varginha? Aqui em Varginha, no tiro de guerra. E no dia teve uma movimentação que era pra trazer um armamento de três corações pra cá, da ESA, que é a Escola de Sagenda das Armas. Isso realmente teve. No outro dia, nós ficamos sabendo. Então, quer dizer, por quê? É sobrenatural. Então, essas matérias que a gente faz que é sobrenatural, isso dá muita audiência. E fora as coisas engraçadas, porque o povo gosta às vezes de sofrer, né? Então, quando eu fui fazer uma matéria com um elefante lá, que eu fiquei com medo de dar um pedaço de melancia pro elefante. Um elefante daqui. Tinha um elefante aqui numa roça, não é? Elefante queria morder minha cabeça achando que era melancia. Olha o Vinícius colocou um elefante aí. Pelo amor de Deus, rapaz. Então, assim, tem umas coisas que a gente sofre. Uma vez eu estava gravando com o meu amigo Rubinho, que trabalhou com a gente. Grande Rubinho. Levei um trupicão lá em Machado, no treino, caí, filmou. Então, essas coisas todas... Hoje, hoje tem muito meme disso na televisão. Sim. Na nossa época, não. Porque na nossa época parecia engraçado, o pessoal ria e ficava por isso mesmo. Depois de sair na rua, todo mundo zoando. Fora as coisas que falam ao vivo. Errado. Sim. Isso no balanço geral tem muito, porque é ao vivo, então não vejo. Fala errado até toda hora. O que o povo não entende é que o errado, ele espalha. Se você pega, por exemplo, vamos perguntar, colocar assim, o jornal, o Jornal da Record. O apresentador já deu uma rata, ou seja, entrou errado numa matéria lá e voltou, o povo no Twitter já tá lá enchendo o saco. Se for no Jornal da Record, apareceu, sei lá, no Domingo Espetacular, ah, o repórter fala coisa errada. Se é o Tibete que falou, eu mesmo falo, volta, pronto, já tá consertado, já consertou, entendeu? É assim que faz, é ao vivo, é natural, é sincero. Quem me conhece sabe, eu sou do mesmo jeito em casa, na rua, no balanço geral, com os amigos, com os inimigos, e assim por diante. Tem que ser assim, natural demais. Tem que ser. E qual que é a sua rotina aqui dentro da TV? Porque muita gente, eu acho que fica curiosa, né? Você só, você, você, tem que passar a maquiagem, o que que é? O esquema é o seguinte, eu saio todo dia seis e meia da manhã de casa, eu vou pra rádio, eu sou diretor da rádio Melodia FM, uma das mais importantes rádios aqui do sul de Minas. Eu saio da rádio por volta de dez horas, dez e meia, na maioria das vezes dez e meia, e eu chego, eu venho direto pra cá. Então eu chego aqui 15 para as 11, eu fico aqui até 1 e 15. Quando eu chego, a Lu, que é a nossa maquiadora, tá aqui, ela já maquia, durante essa parte da manhã e depois a tarde também, e nos dias anteriores e de madrugada, porque a gente que é jornalista, nós somos jornalistas, nós somos jornalistas 24 horas. Você não para. Então o que acontece? Meus amigos da polícia, meus amigos de outras rádios, de outras TVs, outros jornalistas, passam matéria pra mim o dia todo. Então eu repasso isso pra produção o dia inteiro. Então tem um dia, por exemplo, que a gente pauta três, quatro, cinco matérias no Balanço Geral que eu consegui sair na frente pra ajudar a nossa produção, que a produção nossa é uma das mais esforçadas que eu conheço. O pessoal é bom serviço. Trabalha bem pra caramba. E aí eu tento ajudar, por quê? Isso fora do horário que nós estamos aqui. E aí eu tenho que é o anjo da guarda, que é a Michelle Miak, no momento, a Michelle Miak sempre tem uma... Ela tá esses dias em casa. Ela também fica no meu ouvidinho aqui. E aí ela fala, fala, porque ela explica as coisas. E assim, pra quem tá em casa, vê com perfeição tudo que a gente tem que trazer. Então é o seguinte, essas pessoas que falam, como você fala, por exemplo, no Cidade Alerta, que eu vou fazer daqui a pouquinho, seis horas, o Cadu fala comigo. Então como a gente já tem essas sete experiências, o negócio vai fluindo. Mas todo o aviso de tempo, de tudo, tem que falar no ouvido. É assim que funciona, né? É uma loucura. Então aí eu fico aqui, 1h05, volto pra rádio e aí no outro dia eu tô aqui também. De segunda a sexta, balanço geral, 11h50. Hoje, último dia no Cidade Alerta, Matheus Monteiro volta segunda. Volta, eu volto com o Marquinho de biquíni, né? Tava pro Rio de Janeiro. E 50 quilos mais gordo, né? Porque o que ele comeu nessas férias... Certeza que o Matheus Monteiro segunda-feira vai chegar aqui um leitãozão de tanto que come aqui lá aquela. E ele é bom de prato, viu? E vai chegar um Cadu ali de tão gordo que é. Eita, bom demais. Fabiano Tibé, que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Que lhe dê todo o sucesso do mundo, mas principal de tudo eu te peço, eu peço a Deus, saúde pra você, meu irmão. Saúde pra você também. E que você tenha ali não só mais nove, mas noventa, sei lá, setecentos anos de apresentação de programa de televisão. Obrigado, obrigado a todo mundo que assiste o Balanço Geral e Cadu, parabéns pelo Fala Minas também. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E, ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!